HIPERCAST Sejam muito bem-vindos ao HIPERCAST, um podcast português sobre fitness, musculação, nutrição e outras coisas. O meu nome é Rodrigo Coutinho, tenho um canal de Youtube de fitness, sou estudante e tenho 19 anos. Estou aqui com 3 ilustres rapazes do mesmo ramo que se vão apresentar. Vamos começar aí pelo Crespo, apresenta-te. Bem, pessoal, o meu nome é Caio Crespo, tenho 17 anos, treino desde os 15 anos e o nome do meu canal do Youtube é Crespo Físico. Temos o João. Olá, eu sou o João. Faço 20 anos daqui a 2 dias. Olá. Treino há 2 anos, sou um bocado franguinho ainda, mas... E o meu canal chama-se João Ribeiro. E o Gardão, que espeta na veia, quer dizer o Gardão? Como é que é, pessoal, daqui de Gardão Fitness? Vocês já devem conhecer alguma coisa que não conhecem para o meu canal de Gardão Fitness. Tem lá a minha história, tenho 18 anos, treino há cerca de 2 anos. Um ano foi na brincadeira para conhecer e saber se gostava do desporto ou não. Agora este ano é sempre a subir. Exatamente. Isso mesmo. E nós, neste primeiro programa, vamos ajudar quem quer ganhar massa muscular. Mais para os iniciantes que estão a começar neste mundo e assim. Primeiro uma pergunta. Quem é que aqui está em bulking? Eu. Eu. Pois. Está falando de todos, mano. Está de toda a gente. E vocês, tipo, começaram depois do verão? Eu comecei há 2 anos, desde que comecei a treinar. Ah, tanto. Ou seja, nunca fiz skating. Não, nunca fiz. E fazes tu bem. Eu comecei no verão mesmo, em agosto. E desde que começaste a ganhar de quantos quilos? De máximo? Eu? 100. De máximo muscular não sei ao certo, mas mais ou menos... No total, no total. 15 quilos, mais ou menos. Começavas com quantos? Estou a fazer bem as contas, quando que eu fui para uma matemática, mas quando comecei eu tinha 59. 59. Eu, neste momento, tenho 77. É isso mesmo. Estás com que altura mesmo? 1,84. É isso, está a caber. Eu acho que ias fazer um book até, tipo, 85. Exato. 90 quilos. Baixavas pós 80. Se fizesse só os 90, né? Baixavas pós 80 e acho que ficavas 80 mesmo. Exato, eu estou a pensar. Crespo, e tu? Como é que está esse book? Pode ser sincero, não me fui pesar, mano. Não tive coragem de olhar para a balança. Mas, pá, está a correr bem para já. Pá, aquilo que vejo no espelho, agrada. É isso que me interessa. Vamos lá ver. Quero ver se até já não foi até o final de janeiro, como eu tinha dito nos vídeos do YouTube, até o final de janeiro, vê se chega aí aos 75 quilos. É isso mesmo. Grande Rodrigo, e tu, com essa barra de manhã, já ganhaste para aí 3 quilos de massa muscular só nos bíceps. Aquela massa que eu te roubo aí. Ui. Tipo, eu era para começar só em setembro e queria esperar passar-se o verão, mas comecei logo em março, liguei o foda-se, vamos lá a isso, começar já. Então, e comecei aí com 75 quilos e estou agora com 85. Mas com a BF um bocadinho alta, sejamos esperados. Ah, mas isto também depois deste não, estando-te. Exato. Mas qual é esse bulk? Eu não sei, pronto, o pessoal que já viu os meus vídeos sabe que eu não sou muito a favor do bulk, porque acho que afeta muito psicologicamente na parte de ganho de massa gorda. O que eu tenho feito é um bulk controlado, vou dizer assim. Como eu conto as calorias, conto macros diariamente, o que eu faço basicamente é gerir entre a quantidade de hidratos e gorduras que eu ingiro. A proteína é o que der. Eu sei que o corpo só consegue digerir cerca de 20% da proteína que tu ingestes por dia, mas de resto, eu tenho sempre comido proteína acima dos níveis normais. Tenho sempre relacionado os carboidratos com as gorduras, porque sei que o meu corpo, porque isto vai depender de corpo para corpo, atenção, cada corpo vai absorver os carboidratos e as gorduras de forma diferente. O meu, eu sei que se eu aumentar muito os carboidratos, vou ganhar muita gordura, porque eu faço muita retenção de líquidos. ganho gordura facilmente e sei que se eu aumentar os hidratos vai ser complicado. Então o que eu tenho feito é de tentar fazer um bocado de cardio, porque eu ando muito a pé. No outro dia, bem, vejam bem, eu tenho uma aplicação que conta os passos e transforma em calorias gastas. Sim. Gastei 1230 calorias num dia. Só andado. Fora o treino, foi treino de pernas. Portanto, mas pronto, eu tenho andado a consumir cerca de 3.500 a 4.000, sempre com 60% de proteína no dia todo. Muito bem. Então, eu estou agora com 71. Essa cena do ganho de gordura, estávamos a falar, por isso é que tu normalmente tens problemas com o sódio, não é? O sódio é mais na retenção de líquidos, não é na retenção de gordura. Exato, na retenção. Exato. Eu não consumo alimentos com muito sódio, logo o meu corpo não está habituado e sempre que eu como, por exemplo, algo que tenha mais sódio ou algo mais sal, passo 5 logo. E depois aí vem o psicológico todo que, pronto, deixo-me ver os abdominais, fico mais inchado, a roupa aperta, esquece. Fico mesmo na treta. É a weather shot. Olha aqui, então, imaginem, um gajo quer entrar no ginásio e sim, quer começar esta tal fase de bulking, qual é a primeira coisa que ele deve fazer? Treinar em condições. Opa, o mais importante é tudo, focar em tudo logo no início, na dieta e logo nos treinos. Primeiro que tu tentares arranjar uma pessoa qualificada para estar ao teu lado, aliás, a ajudar, pelo menos nos primeiros tempos, enquanto tu aprendes a treinar, e também uma pessoa qualificada para te ajudar a fazer uma dieta. Sim. E acham que deve também logo começar a contar os macros e assim? Opa, isso depende da pessoa. Isto é assim, eu concordo com a parte do Crespo na parte de arranjar uma pessoa qualificada, mas antes de tudo, e eu vejo isso diariamente lá no trabalho, o pessoal chega lá ao ginásio e diz que se querem escrever, ok, tudo bem, aí tudo certo, mas muitas dessas pessoas não têm um objetivo. Primeiro de tudo, eu acho que têm de ter um objetivo. Depois, aí sim, procuram o pessoal qualificado, depois disso, começam a pesquisar, começam a ter cuidado com a alimentação e etc. Mas o principal é o objetivo. É assim, eu quando entrei, para vos ser sinceros, eu não tinha nenhum objetivo, eu entrei para estar um bocado com os meus amigos no ginásio, só que depois, lá está. Tinhas um objetivo. Exato, acaba por ser um objetivo, sim. Que transformaste na parte de quereres aumentar a massa muscular e de fazeres isso o teu desporto certo. Exato, eu comecei a ver resultados, pronto, viciei-me completamente. O que eu vejo diariamente é pessoas a inscreverem-se porque o ginásio está na moda, basicamente. Ai, eu que ia. Para tirar ali aquela foto depois do treino no Espanha. Eu vi no outro dia, no outro dia, pronto, o mês passado, que eu este mês tirei por causa dos testes, um rapaz que chegou lá, a comercial perguntou-lhe porque é que ele estava a inscrever, e se tinha algum objetivo, ele falou, ah, o ginásio está na moda e eu vim inscrever-me. Pronto, e foi isto. E eu fiquei, pronto, o ginásio está na moda e se vem para aqui e não vai fazer nenhum, uma semana está a cancelar a inscrição, tu mesmo a ver. É mentira, o gajo ainda lá está, atenção, o gajo conseguiu ter um objetivo, ou então está mesmo a gostar daquilo, não sei. Não interessa. Porque há pessoas que, imagina, vão para o ginásio e pensam que é fazer todos os dias a mesma coisa, percebes? Estar ali, tipo, nas máquinas a fazer, sempre para os mesmos exercícios, e as pessoas têm uma imagem errada, agora já nem tanto, mas antes tínhamos uma imagem um bocado errada, daquilo que é treinar. Sim, concordo. Por exemplo, sempre que eu digo, ah, faço ginásio, eles, ih, isso deve ser uma seca, estar ali na passadeira uma hora, porque é só passadeira. É só cardio, é só cardio. O ginásio é só passadeira. Ah, e já agora, falando em cardio, o que é que vocês acham do cardio no vôo? Ah, eu faço, faço cardio, portanto, e nunca me afetou. Mas sentes alguma diferença ao fazê-lo? Não, eu faço mais pela saúde cardiovascular, simplesmente, não é por... Sim. E vocês acham errado, tipo, o pessoal parar de fazer cardio quando entra na pasta? É completamente errado, o João disse muito bem, a parte cardiovascular é a parte mais importante do nosso corpo, é o que nós usamos diariamente, é o que tu usas para tudo mexeres, para saíres da cama, para ir às compras, tudo. É uma das partes fundamentais para teres um organismo saudável, para além de que ao fazeres cardio durante o bulg, o que é que vais fazer? Vais gastar algumas calorias, vais ter um gasto mais elevado de calorias e vais ter mais vontade de consumir calorias, logo, vais aumentar os teus níveis calóricos diários, que vai te ajudar no ganho máximo muscular. E não só, o cardio está a comprovar cientificamente que ajuda na recuperação muscular, por isso eu acho que... E também acho que acaba por ser um bom meio depois do treino, por exemplo, para queimar gordura. Sim, depois do treino. Eu gosto de fazer uns hits depois do treino. Porque eu, quando comecei a treinar, era um bocado estúpido e fazia sprints de 10 minutos no início do treino, quando comecei a treinar. E ia para o treino completamente esgotável. Era um estúpido. Ai, não sei se... E aí tu consegues fazer um tipo de treino diferente, aí tu estás a treinar para resistência. Exato, exato. Mas era completamente estúpido, não sabia o que gostava a fazer. Fazias porque gostavas na altura, né? Exato. Sim, é compreensível. Eu vou ser sincero, eu entrei num ginásio porque na altura eu jogava o rave e foi uma forma de... Eu depois desloquei os dois ombros e foi uma forma de suplementar o rave e pronto. E depois saí do rave porque aí tipo eu já não estava a dar e o ginásio agora faz parte de mim, já não dá para não ir ao ginásio todos os dias. Por exemplo, supostamente domingo é dia de descanso. Eu estou há duas semanas sem parar de treinar. É impossível não estar em casa. É mesmo isso, é mesmo isso. Mas tens dias em que vais mais leves, não é óbvio? Sinceramente, não. Não dá, juro. Então agora a consumir mais calorias, esquece. Eu tenho mesmo de puxar até o limite. Aproveitar, não é óbvio. Mas pronto, eu acho que estamos a digiar aqui um bocadinho. O Rodrigo disse de dicas para quem está a começar o ginásio, não é? Tipo, por exemplo, eles vão fazer aquela equação normal que o pessoal faz das calorias para ver qual é a taxa basal e assim. Eu queria perguntar-vos, vocês acham que eles devem aumentar logo muitas ou poucas alimentamentos quantas? Por exemplo, a minha taxa dá 3 mil. Quanto é que eu devo acrescentar? Ou aches que era melhor ires aumentando, tipo, gradualmente? É sim. Depende das pessoas. Se for uma pessoa obesa, óbvio que vai ter que reduzir. Mas, se for uma pessoa, por exemplo, como eu, quando entrei que tinha 54 quilos e 1 metro e 84. Eu, no início, eu sempre tive dificuldade para ganhar peso. E eu comecei a comer muito e também ganhei muita massa gorda. Não é? Eu acho que no início basta um pouco. Não é preciso muito. Porque lá está o aumento gradual. Exato. O aumento gradual vai-te ajudar a não ganhar tanta gordura. Exato. Por isso é que é interessante nós contarmos o que comemos. Nós temos uma noção. Por exemplo, eu acompanho um colega meu que aparece nos meus vídeos e assim, que é o Pesolo. E ele começou a treinar há um mês e ele ainda basicamente não saiu do mesmo peso. Ou só aumentou um quilinho, ou assim, mas ele não sobe de peso. E então, eu pergunto-me, mas tu comes? E ele, eu como para caraças. Pois, são 5 da tarde e ele diz-me que eu só comi uma banana. E não faz jejum intermitente. O pessoal pensa que está a comer bem muito, mas quando estão a comer o quê? Mil e quatro calorias por quê? Isso é não ter noção das pressões, percebes? Exato. É isso. Exato. Porque é que existem aquelas pessoas que comem imensa porcaria e não engordam? Porque a pressão da porcaria que come é muito pouca. E as calorias que gastam no fim do dia é mais do que aquilo que consumiram. Exato. Então, e vocês têm um bulquim limpo, um bulquim sujo, mais ou menos 50 a 50? Como é que é isso? Sim, eu posso falar da minha experiência. Neste momento, deves ter mais ou menos 15% de massa gorda. Acho que não é muito nem é pouco, por isso. Eu nunca contei os macros, sinceramente. Sim, tu tens uma alimentação saudável e no meio metes lá um chocolate ou alguma coisa assim, não é? Exato. É normal. Yeah, yeah. Crespo. Eu acabei de cometer esse erro, esse erro, atrás, só que não é nenhum erro, mas acabei de cometer esse erro, digamos assim, hoje. Foi chocolate, até dizer chega. Pá, tinha saudade, já não comia a bué. Pompas. Mas, opá, eu tento comer o mais do que possível. Não tenho nada contra as outras dietas, até porque já experimentei a dieta flexível, por exemplo. Mas, tipo, a dieta limpa, a dieta que normalmente os atletas fazem, digamos assim, é tipo estar ali a comer batata doce com frango, essas cenas. Mas, acho essa rotina de comer basicamente a mesma coisa, bacana, curto do desafio, aquilo no fundo é um desafio porque tu estás a ver outras pessoas a comerem, sei lá, um Big Mac, uma francesinha, uma pizza ou assim, e tu ali, tipo, pô, tu tá para o ré, arroz, atum, frango, batata doce e estás a fazer. E em certas circunstâncias é preciso-se a forno, mas depois com o tempo vais-te habituando e já te passa ao lado. Pois, e lá está, aí depende de cada pessoa. Tu estás mais confortável a fazer assim, como, por exemplo, eu estou mais confortável numa dieta flexível. Lá está, também depende muito da pessoa. Exato. Mas já experimentei a dieta flexível e até curti. Claro, lá está. E tu, Rodrigo? Eu também, eu quando comecei eu era mesmo ali comer limpo, 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 até... A minha vida social perdeu-se um pouco por causa disso, sempre comi o Tupperware e tal. E depois havia aqueles momentos em que eu não me consegui controlar e ia tudo o que estava no frigorífico. Então, depois, quando descobri esta coisa da dieta flexível e assim, e aderi, opá, foi excelente, para mim foi excelente. Não é que eu coma sempre porcarias, mas encaixar ali aquelas bolachas ou assim que me apetece de vez em quando é excelente. É, exato, tipo, como é que eu posso emagrecer a comer isto? É brutal. E tu falaste agora de uma coisa de escasso frigorífico e comeres tudo, né? Eu pinto. Também já passaste por isso. É complicado, né? É, é, por tipo, eu quando comecei a treinar, eu era, o meu corpo era um skinny fat, magrinho, mas calico com barriga. E então eu queria, eu cheguei ao ginásio e disse, perguntaram-me, qual é o teu objetivo? Quer perder gordura anominal? E vinha-me a fazer cardio e pronto. E eu já estava mesmo ali magro, magro, mas queria perder mais e mais e mais. Mas isso é outro erro. O pessoal que faz muito cardio, esquece que o corpo habitua e não queima gordura. Tem que dar estímulos diferentes. Exato. Porque é que existe, eu neste momento estou a fazer um tipo de treino diferente, se já é um bocadinho, pronto, mas avançado pouco. Tu tens que mudar o treino, não é uma coisa que tu tens que ir mudando, senão não há resultados. Eu estou a fazer uma coisa que é, imagina, tu hoje treinas peito e tríceps ou bíceps. Tipo, tu nos exercícios de peito fazes um drop set para um exercício de costas, por exemplo. Outra. Estás a fazer um exercício de costas, let pull down. Tu fazes um drop, um super set para um agachamento. Porquê? Tu estás a dar um estímulo a grupos musculares grandes. Logo o que é que vai fazer? Vai fazer com que a tua hormona de crescimento trabalhe mais porque deste dois estímulos a dois grupos grandes com cargas elevadas. Mas o teu corpo está habituado a que tu faças sempre o let pull down, a remada com boio, etc, não é? Ou seja, dão aquele estímulo diferente e vai ser tudo bem. É brutal. Vê-as, o pump é excelente. Vocês pensam que não ganham pump nas costas, mas é verdade. Vocês fazem o agachamento e têm pump nas costas. É uma... Um dos grandes defensores desse meta é o Arnold. Ele treinava assim, aliás. Sim, é verdade, verdade. Estás a fazer assim esse tipo de treinar? Cerca de duas semanas e noto diferenças. E se explica as fotos com pump gigante. Exatamente. Por isso as fotos aparecem com pump gigante. Ah, até das... Está explicado. Aquilo é assim. Aquilo tem a ver com ângulos e... E com o telemóvel. Pronto, está bem que não conseguem fazer as coisas se não tiverem, não é? Mas depois há certos ângulos e certas coisinhas que fazem a diferença. Mas pronto. Olha... Então, o iniciante que entra, mas ele não quer ter um personal trainer e assim, queres fazer as coisas à sua maneira. Então, um tipozinho de treino para começar. O que é que achas? Eu fui eu quando... Um full body ou assim. Um full body iniciante. Eu fui assim. E eu cheguei lá, eu quero fazer tudo sozinho. Arrependi-me tanto. Arrependeres? Arrependi-me. Porque eu sentia que precisava de ajuda, mas não queria pedir, na altura, com medo que me achassem fraco. Estás a ver? Tipo... Tipo... Para que achassem que eu não era capaz de fazer as cenas sozinho. Então, opa, lá fiz as minhas cenas sozinho e demorei poeta tempo para aprender alguma coisa. E depois percebi. Não. Eu para ir a algum lado eu tenho que ter alguém que saiba mais que eu à minha vida. E ainda hoje em dia é assim. Eu pedi ao João para me treinar porque eu quero chegar mais longe e ele sabe mais que eu. Para. E pedi-lhe ajuda. Sim. Isso é uma das coisas que toda a gente tem problemas. Isso é pedir ajuda. Isso é... É o EGA falar, não é? Vocês entram no ginásio e querem ser como o outro granalhão que lá está. Mas não. Não vou pedir ajuda porque... Quero ser granalhão. Quero ser granalhão e tenho vergonha. Pronto. Asi que não é. Pai, porque embora um gajo treino há 2 anos ainda não aprendeu tudo. Ainda tem muito que aprender. 2 anos não é nada. 2 anos não é nada mesmo. 2 anos é tipo 2% do processo, meu. E se tu vises o processo até ao fim da vida nem 2% é. Exato. Exatamente. Eu imagino para ir com 60 anos a puxar a rumadas com 50kg. Já estou de caquete e com uma vértebra fora do sítio e os velho tipo nas costas e ali rumadas 50kg. É assim que eu quero morrer. É tipo lá no ginásio. Sim, mas num ginásio eu tenho altas até 75kg. Acho que é bom, não é? Que o meu filho nasceu de só tem até 35kg. Agora tenho que ter um chaco de areia a meter em cima de um punho e fazer. Ai, gente, ainda vou gravar um vídeo e fazer isso. Just do it! Como improvisar. Sabes a rumada com um punho onde faz o peito? Flies com cabos. Sabes? Tu tens um grado que protege os pratos dos pedros, não tens? Mas, na verdade, aquilo no meu ainda à velha, na altura que eu era sócio, não tinha grado. Então, eu já fazia os 91kg. A ré. Então, o que eu fazia era ir buscar dois chacos de 10 e encaixava lá no meio. O que eu vou fazer? Faz até a uma semana mesmo. Não podes por aí, que tu tá com outro saco. Não vais mais longe. No meu olho, eu tenho que pedir ao pessoal. Pode sentar. Pode sentar na prensa. Oh, mano, olha, sobe aí à prensa, se achou. O peito, o peito não cheio. Não, ande, está muito lento. Outra coisa, já vi personal trainers a passarem planos de treino sem nenhum exercício composto, tipo spin, agachamento, deadlift. O que vocês acham disso? Depende. Talvez nas primeiras duas semanas nem seja o indicado. Não sei se vocês sabem, há uma máquina, pelo menos no meu ginásio tenho, que é tipo supino, mas é como que dá para ajustar o banco e dá para fazer ombro, etc. Eu acho que no início, para aprender um bocado o movimento e depois passar, sei lá, duas semanas, passar para o composto mesmo. Oh pá, mas nesse aspecto, se calhar também podias fazer a mesma coisa, mas só com a barra. Sim, mas no início, eu quando passei para a barra, eu andava mesmo com os braços todos a tremer, de um lado para o outro. Tenho só uma pergunta, estamos a ver pessoas no geral ou pessoas que se querem dedicar à musculação, só à musculação, não é? Sim, sim, sim. Sim, sim. Ah, ok. Sim, sim. E mais aquele iniciante que está em tráqueiro, sim. Ok, tipo, um gajo como nós que entrou agora. Exato. É pá, eu acho que devia ter sempre os exercícios compostos. Uma das coisas que devia ter logo era o agachamento, ponto número um. O homem do agachamento tem que defender o agachamento. É desculpa, mas eu adoro aquela pescaria e cada plano de treino tem que ter agachamento. E aposto, num treino de full body para os primeiros três meses de treino. Era isso que eu ia dizer. É, também acho que sim. Não percebi essa última cena, não percebi. É um treino de corpo todo para os primeiros três meses. Ah, sim. Acho que é o mais indicado porque habituam-se aos exercícios todos. Começam a perceber a dinâmica do treino. Começam a perceber que exercícios gostam mais e quais os exercícios conseguem usar mais o músculo. Depois, a partir daí, conseguem ver se querem continuar com o treino de corpo todo ou se querem passar para grupos musculares. Dá para fazer imensa coisa a partir desse. Exato. E também há mais frequência a trabalhar os grupos musculares durante a semana, por isso. Exatamente. E cria aquela habituação de, pronto, hoje vou fazer isto tudo. Amanhã vou tentar aumentar as cargas neste exercício, por exemplo, e vou manter os outros. E assim sucessivamente, depois troco o exercício e blá blá blá. Acho que é o melhor. Exato. Tipo, uma coisa que é, no meu ginásio, por exemplo, só há dois coisas para fazer gachamento e só há um banco de supino. É, o supino com barra, não é? E depois tens aquele declinado, onde precisas que alguém te meta lá a barra. É assim. É, 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 se ainda desse para me dar o banco? Eu já fiz essa pergunta lá no fitness set e eles não vão pôr mais do que um banco de supino com barra em nenhum ginásio. Vão ter sempre aquele esquema. Um banco de supino com barra em cada fitness set. Olha, e uma cena, uma pergunta que já estou, já estou a fazer isto à boia pessoal, que é, o que vocês acham do pessoal que agora está a entrar e a primeira cena, que entrou no ginásio, mas são a treinar e tal, e antes sequer de pensar na dieta, começam a pensar em suplementos. Como é que ainda não pensámos nisso, de suplementos? Nós é tudo natural, então, porquê que vamos pensar em suplementos? Nós é só comida, é só comida. É, 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 é relação a isso. Eu sou completamente contra isso, porque eu tive o meu primeiro ano todo sem suplemento. Eu tive os meus anos todos sem suplementos, eu nunca tomo isso quer. Continua cheio? Continuo sem. Excelente. Aí está um exemplo, de que estás a ganhar massa muscular e estás a sem nada. Exato. Exato. Seguem tudo com alimentação, bom descanso. burns ou um pequeno almoço com açúcar só naquela não o suplemento é como o próprio nome e indicação para suplementar algo, não é a base exato e o pessoal que entra no ginásio um dia de ginásio, pronto, agora tem que ir comprar suplementos porque entra no ginásio, não, isso é errado primeiro tem que saber treinar, comer e depois aí e aquilo que eu mais vejo, como por exemplo foi, aliás, foi hoje de manhã eu vejo que realmente era um pai 4 que tinham entrado recentemente, eu chego ao balneário no final do treino, o que é que eles estão a fazer preparar o batido e eu e eu a pensar, tu não precisas nada disso mas pronto, gasta lá o teu dinheiro mas uma receita é certa, tudo bem, o suplemento é só para suplementar e tal, mas que ajuda, ajuda e não faz mal nenhum exato, sim, sim depende, depende estamos a falar de que suplementos opa, os básicos proteína, creatina e BCAAs, certo? exato se tu já foste tomar um termo um termo pure ou um testo um testo ou não sei das quantas que é que estão se testostrona esquece, isso aí já está a fazer já está a mudar algumas coisas no teu corpo os testostrona opa, os que realmente estão testostrona que são suplementos nem contam como anabolizantes já tem impacto no organismo opa, os termogénicos têm um impacto do que era asa no organismo depende das pessoas em maior parte daqueles que conheço criou um um pouco e feliciam em várias semanas sim, a mim olha, eu vou-vos dizer eu já tomei cerca de 3 a 4 coisas diferentes de termogénicos e não fez nada é tudo uma ultra-bisse aquilo que a única coisa que vos faz é transpirar pois é gordura esquece que faz isso exatamente então olha o pessoal que quer mesmo assim investir nos suplementos quais é que são aqueles básicos é proteína que é 3 a 3, não é? e podemos acrescentar mais uma coisa quem tiver quem que seja um hardgainer pronto em vez de pôr a proteína mete o massgainer e para ajudar que é uma coisa durante a noite o pessoal queima calorias durante a noite eu esqueço-me sempre a caseína exato a caseína antes de dormir a vez de estar salendo isso dos hardgainers também é preciso é ver com atenção bem porque isso aí muitos que é só açúcar e quase nada de proteína alguns são alguns bem tensos sim sim mas é quando por exemplo quando é muito larat é de desconfiar aí 5 kg 15 horas isto deve ser bom mas pronto não é preciso ajuda mas não é preciso exato está aqui a prova do crespo o crespo é do João o crespo me pode falar muito de suplementos não é? porque pá só já não é para dizer não o que é que falta aqui acrescentar alguém tem alguma coisa a acrescentar? eu tenho dormir força ah dormir isso é parte que quase toda a gente gosta mas não faz mas eu vou dizer uma cena não é a cena que eu mais gosto eu por mim dormir eu durmo tipo no mínimo 8 horas eu não consigo dormir menos do que isso por acaso sou um gajo que consegue dormir as 8 horas certinhas ou mais mas não sou daqueles que gosta de ficar na cama parou o sono acabou vai levantar logo e se calhar por causa disso é que o pessoal que consegue dormir melhor e assim acaba por ter algum benefício a nível de ganho de massa muscular porque é no sono que os músculos creres exato no treino só dá-se o estímulo exatamente e olhem aqui uma coisa e o pessoal que se encharca em álcool como é que é? é cortar? é sim eu não posso falar muito porque eu não gosto de álcool sinceramente não é algo que eu bebo por isso eu acho mas afeta um bocado como é se for eu também não vou dizer que não me bebo mas não me estico exato se for controlado porque não exato se contarem as macros está fixe exato eu vou explicar vocês já sabem isso já vi no vídeo eu eu como conto as macros quando vou beber álcool o que eu faço é tiro calorias de hidratos e substituo por álcool não se deve fazer mas pronto assim consigo manter o intake calórico do dia como deve ser e ainda ganho um bónus é um bónus não muito saudável mas ainda ganho o álcool a mim desidrata-me o corpo todo então no dia a seguir de ter bebido álcool parece que vou subir a um palco só não quero olha dá para tirar mais fotos é mesmo o álcool a ti afeta-te eu já bebi mais agora uma vez por mês ou assim não já nem gosto acho que não vale a pena para mim só mesmo quando for és daquele tipo de gás que vai sair e o álcool opa não preciso de álcool para me divertir é já é mais essa e depois vejo-os lá a fazer figuras tristes e a pensar porquê não é preciso isso um alimento que vocês acham que não deve faltar numa dieta tipo alimentos que não devem faltar numa dieta para ganhar massa gelado não dá para não ter gelado qual frango o gelado é que é a carninha não é o frango ali exato arroz batatas o básico o básico funciona o arroz eu gosto muito de massa quando estou a fazer bulking como imensa massa uma pergunta estavas a dizer estavas a falar não estavas desculpa ok tu estavas a falar da massa com esqueci desculpa eu queria pronto eu já lembrei é assim uma pergunta para vocês todos e para o pessoal que está a ouvir o podcast qual o carboidrato mais barato com mais baixo nível de calorias e que tem níveis de absorção rápido ai como caramba fruta não sim não não é fruta é é um legume é rápido de absorção tem um valor alto um alto valor de índice glicémico de absorção do índice glicémico é barato e tem baixas calorias e de bilhas não ok alface alface não é nada alface nem calorias é quase não faço a mesma ideia nem eu espera aí deixa pensar um bocado 10 watts lá chegar já disseram agora no alimento que não pode faltar na dieta o arroz o arroz não o arroz é ecolórico é a batata se vocês forem ao supermercado quanto é que custa 5kg de batata tipo 2 euros nem tanto é baratíssimo é baratíssimo baixas calorias mas já viste que o pessoal vê a maior parte do pessoal vê a batata como um vilão e pensam que a batata é massa também mas porquê porque vem a batata doce que tem um valor de um baixo nível um é não é mais tempo a ser absorvida pelo organismo e porque vem os brasileiros que utilizam muito a batata doce é falando de batata doce exato tipo pessoal começa a fazer assim pessoal não percebe nada e assim começa a fazer dieta é logo iluminam a batata mas eu acho que é porque pensam que a batata é só batata frita mas se reparais iluminam a batata para meter a batata doce isso também é verdade é sim a longo prazo a batata doce é melhor já isso é verdade mas porquê porque vem o vídeo do pessoal assim maior tipo lá o pessoal do Brasil especialmente e ora bem gajo como frango batata doce vamos embora cigarro não tenho nada contra os brasileiros nem eu mas porquê com eles que eu aprendi muita coisa exatamente mas eles são muito apologistas de anabolizantes e afins menos Caio Boutura claro também menos Caio Boutura é do nome caralho é do nome eu por acaso também tinha isso para perguntar o Boutura é mesmo teu ou o Caio o Caio é mesmo teu é eu por acaso tinha isso para te perguntar mas eu tenho uma coisa a acrescentar eu acho que aqueles que estão a começar eu acho que devem ter um bocado de paciência porque não vão ter resultados tão cedo é um processo demora sim exatamente aqueles que entram e depois passado um mês desistem não viram nada ah e para não fazerem como o João que eu já andei a ver de desfile não é fazer só abdominal porque querem ficar com grande abdominal não é só fazer isso porque não é fazer abdominal que vocês vão ganhar abdominais vão fortalecê-los exato eles ficarem não abdominal é para queimar gordura abdominal imagina tu queres queimar a gordura precisas fazer cardio porque senão não vais lá ou comer menos exatamente ou comer menos ah eu já ia dizer isso eu perco gordura num estande sem fazer cardio exato e se vir um dia online coach o gajo preparou-se para a competição e só fez cardio nas 3 semanas antes da competição sabem que é o dia online coach sim 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 perfeito e ele contava são as macros tipo no outro dia estava a ouvir uma conversa de duas raparigas lá da minha turma e uma estava a dizer epá preciso perder aqui esta barriga o que é que eu faço e a outra vira abdominais só precisas fazer abdominais todos os dias é assim eu estou a rir agora mas quando comecei a treinar também pensava assim por isso é pronto eu também não sabia que ainda havia esta coisa as raparigas o facto as raparigas quando vão para a musculação normalmente ou vão para emagrecer ou vão para fazer não sei o que é que eu nunca percebi e porque é que não vão tipo olha eu vim porque quer ganhar massa muscular elas têm medo de ficar com os homens coisa completamente estúpida porque não vão ficar opa se tomar e inabolizamos aí já penso duas vezes é assim mas eu sou apologista das raparigas pisarem de um spotter na gacha-me onde é que assina a ver no ginásio profissional spotter da gacha-me olha era toda assim faz lá uma posição para o filho na site e o pessoal vai lá falar de spotter mas isso é um preconceito que isso já dura dá imenso tempo claro e depois as raparigas também vêem aquelas que competem vêem que elas têm são definidas mas não percebem como é que chegaram lá exatamente levam muita dieta muita dedicação e pensam que são aeroginados e tipo três vezes por semana vão ficar grandes exato e assim muito secas e enfim então é só passadeira ali já estão magras mas é passadeira ali chateados digamos assim ou indignados com o facto de essas raparigas criticarem as outras que são atletas sempre lá está as raparigas têm muita inveja de umas das outras e também era isso que eu ia perguntar quando há gajos por exemplo que não curtem de musculação não veem nada na musculação e que veem assim pessoal de culturismo assim mesmo grande e começam a criticar aí que gajo esquisito gajo estranho não sei o que já manejava que exagerada não sei o que é só bomba é só bomba ah uma cena para o pessoal que vai começar agora a musculação metam-se a pau porque não são os raparigas vão falar com vocês mas são outros gajos que viram que vocês tiveram gajos ok é só isso são as gajas vocês entraram nisto acabou belo peito ao invés de terem gajos dizer que belo rapio acho que belo peito belo bíceps não é lá tens um ganda bíceps o que é que fizeste para ter ensinado-me lá é diferente é a jarda não é? isso é uma cena que chateia de boi juro o pessoal pode dizer isso na brincadeira mas é uma cena que chateia de boi exato ou então quando aparece caustografias online transformações às vezes é uma boa transformação mas não é um corpo e vem logo e a jarda por amor de Deus eu levo quase diariamente agora com essa da jarda porque eu estou com umas berbunhas no corpo e nos ombros não é preciso é que foi logo nos ombros então vão lá de aumento de autoestima por outros chateia porque parece não reconhecem o trabalho estás a ver? isso também é verdade opa mas se fosse a ver não tem importo só está sendo irónico quando diz isso acho eu se te conheci a mim não não estou a falar sinceramente pessoal do meu trabalho ainda ontem um PT que pronto eu já falava há algum tempo deu-me duas chapadas mais fortes nas costas e olhou-me essas berbunhas e eu depois estive-lhe a explicar tudo e mesmo assim depois da minha explicação não sei o que convenço mas isso é normal que idade é que tu tens? tenho dois é normal mesmo ter berbunhas e essas berbunhas apareceram de twix que eu comi da marca Lidl que são bem arranhosos eu não tinha berbunhas nenhumas comi quatro twix antes do treino cheguei ao ginásio estava cheio de berbunhas básica e foi mesmo na zona de zoom portanto já sabem quem quiser anabilizantes baratos Lidl twix está bem por acaso ele está a falar disso mas também já me aconteceu uma coisa uma vez que eu fiz a depilação no corpo todo fiz braços fiz tudo e então o que é que aconteceu aos meus braços não sei porquê as vezes ficavam ficavam mais salientes é uma coisa estúpida e eu comecei a ganhar berbunhas na zona da como é que eu usei explicar na zona do antebraço onde se injeta exatamente na zona onde se injeta e eu passei eu tive fui a uma festa a um colégio que eu que eu frequentei e estava lá o meu antigo professor de educação física começou a olhar muito sério para os meus braços e começou a fazer o gesto de estávamos a falar e ali estão e tu já andas eu ouço professor tenho 16 anos o senhor acha que eu ando nisso é que essas marcas aí não são muito normais eu ouço é depilação é depilação é é professor isto é muita coisa ali na casa de banho um gajo tem que aliviar o stress depois dos testes se vir aqui a minha mão também tem calos está a ver isto no ginásio olha por acaso falar em calos pessoal já sabe quando começaram em ginásio comprei luvas mas mesmo assim acho que não adianta acho que é pior pelo menos para mim eu comecei com luvas e já não as uso eu não comecei mas uso straps e assim e acho que fico pior luvas não quando vês aquele gajo com luvas eu não quero ser mas não eu acho que não adianta nada mas porque tipo eu uso straps para fazer deadlift e assim isso é diferente isso é diferente mas fico pior sim sim é assim mas agora luvas não quer estragar a mãozinha ah luvas e para além aquelas luvas de ciclista estás a pegar nas halteres o que é que vai agarrar ao haltero é a luva a luva que vai descolar da mão logo vai escorregar exato e ser um dos museus eu quando comecei a treinar elas começavam a ficar velhas eu vou fazer por exemplo supino com halteres começava-me a doer porque elas ficavam velhas e duras e o haltero contra aquilo ficava a doer minha mão acabei por deitar fora agora vou fazer uma pergunta meio parecida como nós estávamos a falar mas de outra forma que é é possível o pessoal aumentar a massa muscular sem aumentar o índice de gordura ou não desculpem fiz a pergunta mal aumentar a massa muscular e ao mesmo tempo queimar gordura é no início no início no início basta teres atenção aos níveis de carboidratos que ingeiros eu acho que o Bernardo é um bom exemplo porque ele continua a ganhar massa muscular e a forma física dele neste momento o que é que eu tenho a dizer e ele está seco o gajo está para gastar uma pequenininha vai lá você sabe a parte de ter atenção são aos níveis de carboidratos exato mas isso eu estou a dizer isto mas eu falo por mim eu volto a dizer cada corpo é diferente vocês têm que experimentar se não experimentarem não sabem por isso é que este esporte é tão fixe por isso é que eu todos os dias acordo com vontade de ir para ginásio com vontade de ler mais sobre isto porque todos os dias se vocês experimentarem uma coisa diferente vão saber o que é que resulta com vocês o que é que não resulta o que é que podem fazer diferente não dê agora amanhã vai ser melhor isto é um desporto em que vocês nunca regredem estão sempre a evoluir é tipo brutal não sei explicar é tipo sei lá vivo para isto não sei é complicado é uma cena que entrou na minha vida e agora já não sai da minha também não é muito bacana ter assim mais três gajos que partilham da mesma opinião e agora é game para todos agora no Natal para Natal queria prendas mas não é só game se achou uma cena acho que não tem nada a ver com game massa muscular mas tem a ver com musculação que é há muito pessoal que tem muito preconceito do ginásio antes de uma certa idade por causa da custa-me tanto dizer isto por causa da porcaria do crescimento mano é assim eu fui entre aspas julgado porque eu sou um gajo baixinho acho que nem chego a 1,70m se não é baixinho baixou largo de costas então tipo o pessoal fica tipo aquele gajo foi para o ginásio e não cresceu mais eu fico tipo mano cala-te com isso eu cresci desde que fui para o ginásio ok dizem logo que foi o ginásio ok acho isso tão estúpido tu começaste mesmo começaste mesmo com o Pante Santos a treinar com 12 no ginásio no ginásio ah ok é assim já me perguntaram uma vez perguntaram a minha idade eu disse que tinha 19 perguntava se eu treinava e disseram que isso não era para mim porque porque iria afetar o meu crescimento eu tenho 19 anos como é que isso vai afetar depois dos 18 acho eu acho que cresce exato mas não afetem nada mas já isso é normal o que é que o pessoal vê na televisão os médicos a dizerem que deve-se ter atenção à musculação antes dos x anos blá blá exato e os médicos muitas vezes o que é que têm têm parcerias com certas marcas de suplementos pronto vamos deixar o seu filho começar a treinar agora com algumas precauções e vamos dar este suplemento para não afetar o nível de pronto do crescimento da criança não é e pá e torna-se isso mitos tornam-se é o seu segundo basicamente exato é como fazer os abdominais e essas exato é isso mesmo pá acho que esgotámos o estoque perguntas não pera eu tenho que arranjar mais uma peraí eu há bocado queria dizer uma e esqueci vão falando vão falando que vai sair ai pera nós estávamos a falar de dicas para o pessoal que vai entrar certo ainda no outro dia me lembrei de uma mx e nunca mais falei pá vão falando acho que é bom que é um gajo assim jarda jarda exato pessoal não sabem treinar sabem comer mas injetem aliás fiquem no sofá injetem só jarda sim luvas não nem é preciso treinar essa foi muito boa inscreva-se no ginásio injeta e vão para casa mas cuidado cuidado com a droga atenção pode ser rafada pode não ser colidada vocês tenham cuidado a quem é que compram não estou lembrando não deixa lá isto o Portugal já está aqui no próximo episódio olhem agora aqui para acabar cada um vai dar então uma dica para os iniciantes vá cada um aí uma dica começa aí pelo crespo com o preto espera aí deixa ver uma dica uma dica pá eu acho que já disse as dicas todas agora aqui durante a conversa assim uma dica especial deixa ver deixa ver espera aí espera aí tem de vir de dentro para o que querás lá estás tudo para mim trabalhos espera aí pá uma dica para iniciantes posso dar a mim se vais pensar já 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 pessoal primeiro que tudo tem que ter um objetivo traçado o vosso caminho não vai ser por esse objetivo vão ter sempre calços no meio a vossa trajetória vai mudar sempre nunca vão conseguir ir pela autoestrada vão ter que ir sempre por estradas secundárias vão ter que andar às voltas fazer rotundas voltar atrás epá dediquem-se amem o que fazem e acho que é o principal vai haver muitas dificuldades mas se a vossa vontade for maior nada vos impede amém ah poeta amém deixa-me só dizer a mim enquanto eu esqueci da ideia é assim uma cena vocês provavelmente quando entrarem para o ginásio vai ser vai ser lixado porque vocês vão começar a treinar sozinhos não sei o que levem amigos e comecem a treinar juntos mas se começarem a treinar sozinhos tem de ter que conhecer o pessoal novo lá no ginásio especialmente o pessoal mais velho ou mais experiente que vocês que vos ajude vocês nunca nunca questionem tipo a experiência deles se andam lá mais tempo com vocês eles vão sempre saber mais com vocês pesquisem pela internet pesquisem sobre as cenas se não tiverem a certeza ou se o vosso amigo mais experiente não souber pá recorram naquilo que puderem para tentar saber mais e através disso vocês vão conseguir melhores resultados muito bem aí está eu acho duas dicas sejam consistentes e façam as coisas com cabeça exatamente basicamente isso grande Coutinho e é que eu eu sei que tu me és é para o que eu acho é pessoal a minha dica para vocês é nunca se comparem aos outros não comecem logo a comparar-se aos outros ou seja o Insta e assim é só fotos de gajos que já treinam há anos e nós olhamos e ficamos desmotivados comparem sempre com vocês próprios com o que vocês eram ontem e com o que vocês são hoje e é a minha dica é isso por isso acho que está tudo por hoje só mais uma cena mais uma cena para acabar ah peraí é só para agradecer aqui ao Coutinho que ele é que teve a ideia de fazer esta hypercast excelente aqui Portugal só com games de 18 para 5 creio que tem 17 ah mano então tenho 18 vá não estou marido tem 17 pronto 17 para cima pessoal não se esqueçam de isto é para subscrever isto dá para subscrever o hypercast não dá? subscrevam o hypercast subscrevam os nossos canais pá e e divirtam-se a fazer aquilo que gostam bora bem dito exatamente pessoal não se esqueçam de subscrever cometem também isto vai estar em vários sítios por isso comentem o que acharam se quiserem algum tópico para nós falarmos aqui digam também isso nós falamos e até à próxima pessoal